13ª Delegacia de Polícia Civil em Presidente Dutra Durante esta semana, diversas operações foram realizadas e foi dado cumprimento a diversos mandados de prisão tanto aqui em Presidente Dutra, quanto em outras cidades da nossa região por meio da delegacia destas E hoje, nós iremos conversar com o delegado regional, Dr. César Ferro que por meio de uma coletiva de imprensa irá passar todas as informações sobre estas operações realizadas Na verdade, a Polícia Civil trabalhou bastante esta semana e estamos ainda na quinta-feira e foram realizadas algumas prisões pela Polícia Civil de toda a regional e sempre com o apoio da 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil Essa de Presidente Dutra, esse indivíduo foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas e aí depois dessa informação e do mandado de prisão para o cumprimento da pena a Polícia Civil de Colinas realizou várias diligências no sentido de capturar e prender esse indivíduo o que foi e obteve sucesso na tarde de ontem Ele está preso, foi preso, vai responder pela pena cumprir sua pena já foi encaminhada aqui para o presídio de Presidente Dutra esse próprio filho, ele já tentou matá-lo atentou contra a vida dele duas vezes e dessa vez ele com golpes de faca acertou alguns golpes de faca no filho, principalmente na cabeça quando ele teve um corte bastante sério na cabeça, nos braços e a partir daí foi realizado todo o procedimento foi representado pela prisão preventiva dele foi deferida pelo poder judiciário aqui de Presidente Dutra imediatamente e foi dado cumprimento também no dia de ontem ele se encontra preso aqui em Presidente Dutra ele já responde a outros procedimentos, inclusive por violência doméstica ele é um rapaz bastante temido pela família a esposa teme ele, os filhos temem ele ele costuma praticar, principalmente quando ingere bebida alcoólica atentar contra a vida de seus próprios familiares dessa vez foi preso, está à disposição da justiça onde a gente espera que permaneça por um bom tempo Então ele já tinha passagem pela polícia por violência? Sim, 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 por outros crimes E no caso da delegacia de Eugênio Barros que cumpriu o mandato de prisão preventiva contra foragido por feminicídio tentado? Exatamente, esse indivíduo estava foragido inclusive a gente publicou no Instagram a foto dele de procurado mas na data de ontem a polícia civil de Eugênio Barros logrou isso na captura desse indivíduo ele foi preso, encontro-se também recolhido na UPR e irá responder pelo crime de feminicídio tentado vale lembrar que ele golpeou sua ex-companheira com a faca não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agressor e ele responderá por esse crime na comarca de Eugênio Barros também cumprimos alguns mandatos de busca no município Tuntum na madrugada de hoje a pedido da polícia civil de Minas Gerais isso foram dois mandatos de prisão ou de busca e apreensão na casa dos indivíduos foram cumpridos hoje pela madrugada apreendemos alguns celulares e daqui a pouco estaremos remetendo para o estado de origem vale lembrar que tivemos várias outras prisões como é o caso da prisão, houve o flagrante do indivíduo que estava clonando cartões esse indivíduo estava comprando, realizando uma compra no centro aqui do município o proprietário da loja achou estranho, comunicou à polícia militar a polícia militar foi lá, recolheu ele até aqui e aqui na delegacia durante as investigações realizadas pelo primeiro distrito policial o presidente Tuntum se representou pela busca na residência dele os policiais se deslocaram até a residência dele lá constatou-se uma verdadeira fábrica de cartões, de falsificação de cartões esse indivíduo falsificava esses cartões capturava todos os dados das pessoas no sistema que ele criou e a partir daí confeccionava esses cartões com créditos de mais variados valores de até 10 mil reais tinha e a partir daí ele comprava vários objetos, computadores, notebooks, celulares e depois os revendia transformando em dinheiro está preso, irá responder por vários crimes e espero que permaneça preso por bastante tempo tendo em vista que causou um dano muito grande não só as instituições financeiras como as pessoas que tiveram suas identidades subtraídas e utilizadas para a prática desse tipo de crime vale lembrar também que recuperamos várias motocicletas ainda nessa semana foram quatro motocicletas recuperadas totalizando 43 motocicletas em 60 dias de operação nesse ano reduziu bastante o número de furtos a motocicletas aqui em Presidente Dutra e em toda a regional mais de 30% e aumentamos em mais de 50% a recuperação desses veículos assim como entregamos aos legítimos proprietários quem teve sua motocicleta subtraída peço que compareça aqui a delegacia regional para a gente verificar se os dados batem certinho não espere só pela polícia porque a gente tem muitos serviços são muitas motocicletas às vezes não dá tempo de entrar em contato imediatamente mas vale lembrar que já devolvendo mais de 20 motocicletas mais da metade aos seus legítimos proprietários e continuaremos nessa batida aí no sentido de evitar a prática desse crime porque é muito difícil para uma pessoa principalmente no interior que são pessoas mais humildes trabalhar a vida toda para comprar seu veículo de transporte sua bicicleta ou sua motocicleta e ter ela subtraída por qualquer vagabundo que seja então estamos fazendo trabalho nesse sentido quem tiver com algum veículo em sua residência na sua casa num povoado ou em Presidente Dutra com procedência duvidosa acredito que é melhor procurar a polícia informar a situação ou fazer uma vistoria no DETRAN seja onde for regularizar porque mais cedo ou mais tarde você vai sofrer as consequências e aí vai ser preso vai responder por receptação no mínimo e o que você vai gastar com justiça com tudo a vergonha vai ficar preso ali com mais de 100 detentos então não compensa realmente não compensa então foram esses trabalhos realizados só nessa semana serão realizados outros trabalhos até sábado pela polícia civil a gente tem mais algumas exigências a realizar aqui no município e para só finalizar parabenizar o apoio aí da população que tem denunciado principalmente nesses casos de motocicletas aí que o pessoal tem mandado pelo Instagram informações de vizinhos de povoados onde tem maior concentração desses veículos o que é muito bom mostra a confiança da população na polícia e estamos todos atentos agradeço a imprensa pelo apoio sempre aposto para divulgar o trabalho da polícia e passar informações para a população fazendo esse elenco conosco e a população que é bastante importante e estamos aí o trabalho continua e tenho certeza que até o final do ano que é a nossa meta para que tenhamos um final do ano bastante tranquilo iremos arrochar ainda mais que tenhamos um final do ano que tenhamos um final do ano que tenhamos um final do ano que tenhamos um final do ano